Nesse vídeo eu só tenho uma missão, que é completar o álbum da minha crush. Ela não gosta que fala isso, mas eu tenho que completar o álbum dela em menor tempo possível. E pra isso eu vou tentar utilizar vários métodos, incluindo o tapão. É isso mesmo, Luísa. Eu vou completar todo o seu álbum hoje com vários métodos, inclusive o tapão. E o primeiro que eu vou fazer é comprando na banca, né? Que é o mais óbvio. Vou plantar todo. Todo. Agora pra você. Em menos de 24 horas. Vamos. Vamos. Agora. O primeiro método que eu vou usar, Luísa, é comprando, né? Que é o mais fácil e mais óbvio também, né? Então vamos lá. Bora. Tá aqui, Luísa. Satisfeita? Não, mas ainda não vou completar o álbum, né? Tá, então vamos pra outro método, então. Tá. Rapaziada, já chegamos em casa e agora a Luísa tá abrindo os pacotinhos que eu comprei pra ela e já vamos começar a colar no álbum dela. E como vocês estão vendo, não tem figurinha nenhuma aqui ainda. Vai ter. A gente vai completar, né, Nicolas? É, obviamente. A intenção desse vídeo é completar até o final dele. Ela já tá aqui começando a colar. Essa é a primeira figurinha que você cola? Uhum. Meu Deus, velho. Do Brasil. Esse é o Fabinho, número 12. Não, é bom que nessa velocidade a gente acaba três dias depois. Ai, mas tá torto, Nicolas! Olha, como vocês poderam ver, a gente comprou muita figurinha. Só que, o que acontece? Com as figurinhas aqui, não dá pra comprar. Tipo, acho que estão espalhadas pela casa. Como assim espalhada, Luísa? O único lugar que dá pra gente comprar é no shopping e na banca. A gente já foi. Tipo, acho que não tem nada. O quê? Você tá me falando que tem figurinha lá no telhado? Não, só de sacanagem, né, velho? Pra gente completar, então, essas aqui não bastam. Eu vou ter que achar algumas espalhadas por aí. Eu vou ter que subir lá em cima. Então, vamos. A primeira coisa que eu preciso pra poder ir pra um telhado é de uma escada. Então, eu vim aqui no canil buscar uma... Ai, caraca. O que a Luísa tá mandando eu fazer, velho? Já ultrapassei o alçapão. Subi aqui e, por sorte, tem uma lâmpada, velho. Aqui é muito bizarro. É isso. Agora eu vou ter que passar em algum buraco que eu mesmo vou ter que fazer aqui. Eu cheguei aqui agora, no telhado. Mas, nada ainda de figurinha. Eu não tô vendo em lugar nenhum aqui. Vou continuar olhando. Qualquer coisa eu subo nesse quadrado aqui, que é o único lugar que falta. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, não tem nada ainda. Finalmente, consegui subir no telhado. Chegando lá, consegui achar um pacote de figurinhas. Mas não era somente lá. Também tive que procurar dentro da piscina. E foi uma busca incansavelmente. Eu procurava por todos os lados, olhava pra cada lado e já estava quase perdendo fôlego. Procurei até mesmo na parte rasa. Quando eu estava quase desistindo, eu olhei para baixo e avistei ela. A figurinha. Tinha uma figurinha lá. Não sei se vai ser repetida ou não, mas tinha uma lá. Eu tô simplesmente no último andar aqui de casa, o mais alto possível. E olha só, não tem nenhuma outra casa mais alta. E agora eu vou bater o meu recorde de tapão batido mais alto de todos. Toma, maluco! Luísa, aqui. Será que dá pra completar a compra? Olha isso! O quê? Nossa! Falta muito ainda! Caraca, Luísa! Eu não sei o que eu faço. Eu quero deixar de jeito. Mas como? Quando você falou que eu vou completar o álbum, agora dá seu jeito. Ai, meu Deus do céu, tá? Eu já volto. Vai, leva o álbum também. Não, mas vai colando as que a gente já tem. Você vai chegar mais vivo já logo. Tá bom, tchau, 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 tchau. Ai, caraca. Eu tô saindo aqui de casa e eu tive uma super ideia. Eu vou ali no meu vizinho, que eu sei que ele também tá colecionando o álbum. Às vezes, se ele tiver muita, ele pode até trocar comigo. Ou então eu posso comprar com ele. Porque todas as minhas eu já dei pra Luísa pra gente completar logo o álbum dela. É que é a casa dele. Se ele me atender aqui, eu falo pra vocês. E tomara que ele tenha muitas. Fechou, irmão? Demorou. Eu vou te mandar o Pix lá. Valeu! Galera, ele já completou o álbum dele. E ele tinha muita figurinha fechada. Ele falou assim, Nicolas, eu já completei o meu, já ajudei os meus amigos a completar. E me sobraram essas aqui que eu nem abri. Eu vou te vender elas. Eu falei, óbvio, compra agora pra completar esse álbum da Luísa logo. Ainda não paguei ele, vou ter que mandar o Pix. Mas a gente não sabe se tem lendária. Eu vou levar lá pra Luísa e tomara que ela já adiante bem o álbum dela sim. Outro método que eu vou usar é esse aqui, ó. Alguns dias atrás, os meninos me trollaram colando todas as figurinhas que eu tinha no meu carro. E ele tá aqui na rua desde então. Eu vou aproveitar e vou pegar algumas. Que aí eu posso colar no álbum da Luísa que ainda não tem. Vou pegar essa do Casimeiro. Acho que eu vou pegar essas douradas aqui também. Acho que eu vou pegar essa aqui também que já tá soltando. Eu estava lá de boa retirando as figurinhas do Fusca quando do nada um taxista parou, elogiou o carro, perguntou se eu queria mais figurinhas porque o carro já estava cheio. E é óbvio que eu aceitei. Ô, você viu? Tá com as figurinhas aqui, velho. Ó, isso aí é figurinha? É figurinha. Vou levar essas duas pra você aí, ó. Ô, velho, valeu. Obrigado. Valeu. Pode deixar. Brigadão, viu? Valeu. Obrigado. É, isso aqui eu vou tentar pegar o máximo pra colar no meu álbum aí. Valeu, brigadão. Mano, aquele taxista ali embaixo, viu? Que eu tava tirando algumas figurinhas do Fusca. Achou o Fusca legal e decidiu me dar mais figurinha, velho. Que da hora. Agora eu vou lá na Luísa e vou tentar que... Mentira. Velho. Tá de sacanagem, né? Isso aqui, tipo assim, deve ter caído o bolso de alguém. Porque aqui em casa vem muita gente gravar, então com certeza alguém deixou cair aqui ou até eu mesmo. Deixa eu levar pra ela pra gente completar uma burra. Luísa, você não vai acreditar. Eu tava... Olha isso aqui. Olha o tanto que eu consegui ir pra gente. Tudo isso? Tudo. Sério? Primeiro eu comprei do vizinho. Aí ele me vendeu, falou que tava sobrando e me vendeu. Segundo, eu tava tirando algumas do Fusca ali. Você viu que o Fusca tem um monte colado. Aí eu tava tirando, passou um taxista assim e falou... Nossa, que legal o seu Fusca. Você até coleciona figurinha. Eu falei, coleciona. Toma aqui mais dois pacotes pra você. Eu falei, mentira. Ele é de graça? De graça, velho. Aí eu tava voltando aqui na rua e tinha uma jogada bem no cantinho. Tá meio suja, né? Mas deve estar lá um tempão. Alguém deve ter perdido. E tava lá. Mas a gente vai completar. Agora, Luísa, vambora, vambora. E assim o tempo foi se passando e a gente colando todas as figurinhas que a gente já tinha. Porém, ainda não era o suficiente pra gente completar o álbum. E o tempo estava se acabando. Já passou um tempão e até agora a gente não completou. Se quiser, jamais. Coleza, já tô dando o meu máximo, velho. Eu já não sei mais o que eu faço. Já fiz uma dívida aqui com o vizinho, mano, pra comprar figurinha. Você fala que ia completar meu álbum. Mas agora... Olha ali no mato. O quê? Olha lá. Olha direito. Olha direito, Luísa. Oi, Nicolás. Aqui, ó. Dois. Tem mais? Tem mais? Não. Mano, sabe por quê? Já são dois. Aqui é a porta do, tipo assim, dos fundos da casa do vizinho. Inclusive, já aconteceu umas coisas bizarras aqui. Ele deve ter comprado, sei lá, e ele já tem, tipo, álbum completo, álbum dourado, completo, um monte de coisa. Ele deve ter deixado de entrar. Deve ter jogado, não. Caiu do carro, sei lá, de alguma coisa. Vão levar. Vão levar. Gente, eu estou aqui e está vendo uma pessoa que eu vou pedir. Oi, moça. Tudo bem? Oi, tudo bem. Você tem figurinha aí, seu filho, prima, alguém? Tenho. Eu estou com umas aqui levando para o meu filho. Você não quer me vender, não? Eu te pago mais caro. Eu te pago 10 reais cada. Tá. Obrigado. Me passa o seu Pix, tá? Eu moro nessa aqui, nessa casa aqui. É só me chamar depois. Valeu. Luísa. Que fácil de ser Luísa. Não era mais fácil comprar na banca? Mas a banca está longe já. A vizinha estava aqui já. Eu dei sorte que eu vi essa vizinha aqui. Eu sei que ela tem um filho, tipo, que completa o álbum também. Agora eu acho que a gente completa. Mas, e agora o filho dela vai ficar meio bravo. É, mas aí é problema seu. Depois eu vou ter que pagar, mano. Olha a dívida que você está me fazendo. Eu paguei 10 reais esse cara, mano. Você tem que completar meu álbum. Tá, vamos logo. Valeu, vizinha. O tempo estava se esgotando. E eu ainda não tinha conseguido todas as figurinhas. Faltavam poucas. Mas ainda faltava. E eu já não sabia o que fazer e comecei a entrar em desespero. Nicolas, Nicolas, Nicolas. Eu não aguento lá, doido. Eu só tenho essas repetidas. Eu tentei esconder, mas eu vi que você está tentando muito me ajudar. E essas daqui, olha, elas são do meu irmão. Ele não deixou dar pra ninguém. É pra deixar escondido, viu? Só que como você está se esgotando muito e a gente não terminando nunca... Não. Vai ter que ser no tapão. Tapão? Uhum. Como é ser no tapão? Bapão. E aí, eu vou ter que virar elas? É. E aí, se eu virar, a gente coloca no seu álbum. Aham. E aí deu vídeo concluído. Aham. E se eu não conseguir? Vou devolver pra meu irmão, ué. Eu vou conseguir, Luiza. Você vai ver. E agora que a gente completa seu álbum ali. Confio em você, Nicolas. Pai, meu Deus. Três. Dois. Um. Espera. Três. De novo. Todas. Então essas são nossas. É. Tá. Acho que a gente vai conseguir completar. Calma. Mais um minutinho. Vai. Vamos lá. Ah, caramba. Não. Essa eu vou ter que ir. Não, Luiza. Mas ainda tem as últimas ali. Eu acho que é o suficiente pra gente completar. Gente, falta muito tempo pra gente fechar o álbum da Luiza. Três. Dois. Um. Opa. Não foram todas. Eu vou ter que devolver essa. Brilhante. Mas essas aqui são nossas. Sim. Deixa eu colar, então. Vamos colar, Luiza. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Vai, Luiza. Essa é a última figurinha. Ai, não acredito. Não tô acreditando. A última, inclusive, da taça. Meu Deus. A coisa de cima é maior que o de baixo. Sacola. Mentira. Finalmente. Passa a página pra galera ver que é real. Meu Deus, velho. Eu não acredito, Luiza. Tá, agora você me dá ele, né? Você vai me dar ele, né? Nicola, você vai completar o meu álbum. Eu fico aqui o dia inteiro. Luiza, eu nunca completei o álbum no bafão, assim. Você vai completar o meu álbum. Você não vai me dar o protê-dois? Consegui, galera. Completei o álbum da minha... Da Luiza. É. No bafão. Finalmente. As últimas foram no bafão que eu consegui, velho. Eu não tô acreditando. Mas se vocês quiserem uma parte 2, uma continuação. Sei lá, um torneio com a Luiza de tapão, velho. Porque... Ah, é assim. Mas se bem que agora eu tenho o álbum completo, né? Mas pra isso, se você quiser ver a continuação, se inscreve aqui no canal. Também deixa muito like. Valeu e tchau.